Santa Teresinha, minha querida Santinha, tornou-se serva querida e a Jesus entregou sua vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, a Santinha das Rosas, compreendeu em vida que o caminho mais curto para o céu é o caminho do amor, caminho que ela, em sua autobiografia, a história de uma alma, chamou de A Pequena Via. Nessa novena, iremos, objetivamente, refletir com vocês o que significa caminhar pela Pequena Via de Santa Teresinha em nove temas. Hoje, o primeiro dia da nossa novena, o tema é Compreendendo a Pequena Via. A Pequena Via, um conceito central na espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, refere-se a uma abordagem simples e humilde para alcançarmos a santidade. Teresinha percebeu que, enquanto algumas almas são chamadas a realizar grandes feitos para Deus, ela, devido a sua natureza simples e suas inúmeras limitações, buscava uma via mais acessível para a santidade. Assim, ela propôs uma abordagem baseada na confiança infantil em Deus, na entrega total à sua vontade e no amor ardente em todas as pequenas coisas da vida cotidiana. Para Teresinha, a Pequena Via é um caminho de simplicidade, confiança e amor filial para com Deus, acessível a todos, independentemente de sua capacidade ou condição. Em síntese, é um caminho trilhado pelo amor que iremos demonstrar em nossas vidas e a todas as pessoas, indistintamente. Peçamos hoje a Santa Teresinha que nos ensine a amar na intensidade e persistência como ela amou aqui nessa vida e agora do céu. Continue amando os seus devotos e devotas. Ó querida Santa Teresinha, que em família e em sua curtíssima vida aprendeu a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e na simplicidade, nos ensine hoje a sermos mais humildes, mais compreensivos, mais pacientes, mais misericordiosos e, acima de tudo, mais apaixonados por Jesus. Por sua intercessão, junto ao seu amado Esposo, peço-lhe a graça. Peça com fé, meu irmão, minha irmã. Apresente a sua oração, seu desejo, sua necessidade, sua vida, sua família, essa redescoberta da pequena via, para que assim, contando com a intercessão de Santa Teresinha, estejamos mais pertos do céu. Amada Santinha das Rosas, rogo-lhe ainda, que por sua intercessão, aprendamos a buscar as coisas do alto, nos libertando das coisas terrenas, a quem somos tão apegados. Amém. Pela intercessão de Santa Teresinha, no primeiro dia desta novena, as bênçãos do nosso Deus, aqui no Canal da Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe conosco desta novena, todos os dias, neste mesmo horário, aqui no Canal da Família, Rede Vida de Televisão. Amém.